Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal, que Deus abençoe a todos. Pessoal, no vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês o LP de Diva e Dulce. O título deste LP é Sou Teu Deus. Este LP que irá aparecer na tela. Este que nós iremos ouvir agora. Até mais pessoal. Se inscreva. Enquanto tudo parece ser paz, vem a tempestade. Enquanto tudo parece ser bonança, nem tormenta-se dor. Enquanto tudo parece ser paz, vem a tempestade. 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 Vem enxugar E em resposta de cada lágrima Ele manda a bênção Depois da bênção O crente de novo começa a chorar Vale a pena chorar, chorar Chever aos pés de Jesus Pois na hora final Jesus a vitória vem te dar Não desanime, irmão Se às vezes as lutas são grandes de mãos Busque a Deus de oração E com certeza a vitória virá Nesse nome, neste nome tem poder O nome santo que transmite graça e paz É neste nome que eu clamo na anúncia Na mesma hora A resposta bem linda Nome diferente de todos que já vi Transforma as vidas dando só felicidade Oh, nome lindo que não canso de dizer Este é o nome meu amar, oh Jesus 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 Menschen Oh, nome doce De este nome o homem pode confiar Jesus Jesus, 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 maravilhoso, com este nome até o abismo faz parar, só em falar este nome glorioso, a minha alma começa logo a chupilar. Este nome traz virtudes pra minha vida, Neste nome o paralítico possa andar, Neste nome o surdo ou o cego ver, Neste nome salvação posso obter, Nome diferente de todos que já vi, Transforma as vidas dando só felicidade, Ó nome lindo que não canso te dizer, Este é o nome do meu amar, Ó Jesus, 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 Neste nome doce, Neste nome o homem pode confiar, Jesus, 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 maravilhoso, com este nome até o abismo faz parar, só em falar este nome glorioso, a minha alma começa logo a chupilar. Amém. 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 Eu amo a luz, trago no rosto as marcas da coroa de espinhos, tudo isso passei, minha vida entreguei, por te amar. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus, eu sou o caminho que te leva ao céu. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus, eu sou a esperança, sou filho de Deus. Música Como raiz em terra seca, sem formosura, não tinha beleza, somente tristeza e amargura. Não me desejou, mas meu ser te amou, filho meu, te dei a vida, igreja querida, amada de Deus. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus, eu sou o caminho que te leva ao céu. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus, eu sou a esperança, sou filho de Deus. Música Se estás cansado, gemendo com o peso da cruz. Se estás temendo as trevas, precisas de luz. Se estás dizendo, não suporto esta dor, ajuda-me. Música Em meio aos fracassos de todos os braços. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus, meu nome é Jesus. Eu sou o caminho que te leva ao céu. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus. Eu sou o caminho que te leva ao céu. Eu sou a esperança, sou filho de Deus. Eu sou a esperança, sou filho de Deus. Eu sou a esperança, meu nome é Jesus. Eu sou a esperança, meu nome é Jesus. Eu sou o caminho que te leva ao céu. Eu sou o caminho que te leva ao céu. No céu eu espero encontrar Com meu Deus, pois sei que a esperança nunca se acabará Contemplarei na glória meu Jesus tão amado E verei o seu rosto como Ele é Vou morar com Jesus, meu Pai salvador Vou deixar este inimigo que não tenha amor Combaterei e lutarei, pelejarei por meu Senhor Não, não deixarei que o inimigo possa me enganar As vaidades, os enganos, os encantos do mundo Deixarei por amor a Jesus, meu Rei Amém 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 Vou morar com Jesus O meu bom Salvador Vou deixar este mundo Que não tem amor Que não tem amor Que não tem amor Uma coisa eu te peço Vem, Senhor Que tuas bênçãos sobre este lar Oh, pode já Para que tudo Posso estar no teu altar Que a união deste amor Posta ser como a flor Que lhes abrocha No jardim do coração Que o aroma Posta dar seu bem-estar Até que amor Te possa ouvir Nos separar Uma coisa eu te peço Deus, Senhor Que tuas bênçãos sobre este lar Oh, pode já Para que tudo Posso estar No teu altar Não, não adianta Buscar felicidade Nas riquezas Neste mundo De vaidade É ilusão E tudo isto Perece Mas Só em Jesus Existe paz E esperança E as tristezas E a tua insegurança Tudo se apaga Tudo se apaga Com ele Tudo se esquece Ah, disse Jesus Em mim pode confiar Ah, até os pássaros Que não sabem trabalhar Ah, mas nem deles De fome desfalecer Ah, eu sou teu Deus E te ajudo todo dia Ante comigo E só terás alegria Eu sou teu Deus E tu és um filho meu Não, não adianta Ficar desesperado Nem teu sofrer Não sintas desanimado É assim mesmo Deus provar tua fé Mas Crê no teu Deus Entrega a ele A tua dor Ele da ti Sempre cuida Com amor Se estás caído Ele quer te põe Em te ver Ah, disse Jesus Em mim pode confiar Ah, até os pássaros Que não sabem trabalhar Ah, mas nem deles De fome desfalecer Ah, eu sou teu Deus E te ajudo todo dia Ante comigo E só terás alegria Eu sou teu Deus E tu és um filho meu Ah, eu sou teu Deus Ah, eu sou teu Deus E tu és um filho meu Caminhando chegarei na cidade do grande rei. Não existe tempestade que me possa fazer desistir. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Poderão impedir que eu vá caminhando pra Jerusalém. Muitas vezes tenho problemas que apertam de todos os lados. Mas eu digo com firmeza, minha solução é Jesus. E orando eu entrego meus problemas nas mãos de meu mestre. E prossigo aberto o seguro, caminhando pra Jerusalém. Já espero muito em breve e contendo com os olhos da fé. Os meus pés já pisando nas ruas de ouro dos céus. Os meus braços abraçando meu querido e amado Jesus. Pois já não estarei caminhando, mas brilhando em Jerusalém. Pois já não estarei caminhando, mas brilhando em Jerusalém. Não há angústia, não há problemas. Que resiste o louvor. Um certo dia, Paulo e Silas, presos sofrendo, passando por dor. Não foi chicotadas nem algemas das mãos que os fizeram parar. Mesmo com lágrimas encarcerados, louvava o Senhor. Tanta na luta, mesmo chorando. Lágrimas e gemidos, meu Jesus entende. Se está doendo o teu coração e a tua alma. Quando tu cantas, o inimigo espanta. Muitas vezes o crente na hora da luta começa a vacilar. Não está doendo o teu coração. Jesus está perto pra te ajudar. Em vez de reclamar. Em vez de reclamar, abre a tua boca só para louvar. Quando menos espera, a tua vitória chegando está. Canta na luta, mesmo chorando. Lágrimas e gemidos, meu Jesus entende. Se está doendo o teu coração e a tua alma. Quando tu cantas, o inimigo espanta. E Deus derrama a bênção. Quando tu cantas, o inimigo espanta. E Deus derrama a bênção. Pagando por este mundo, a procura de perdão. Minha alma angustiada, querendo a salvação. No mundo só encontrei por a ilusão. Meus olhos foram abertos em Jesus. Achei perdão. Agora canto, louvando ao meu Senhor. Por tudo que fez por mim, morrendo na árvore de cruz. E todos os meus pecados, o teu sangue apagou. Agora estou contente, minha vida já mudou. Não olho mais para trás. Não olho mais para trás, para frente sempre vou. Olhando para Jesus Cristo, o autor da salvação. E a paz que eu almejava, hoje tenho em meu coração. Agora canto, louvando ao meu Senhor. Por tudo que fez por mim, morrendo na árvore de cruz. E todos os meus pecados, o teu sangue apagou. Apagou. Ao sair de casa, saio chorando. Tudo vou deixando, pois tenho que ir. Não tenho repouso, não tenho parada. Esta é a vida de missionário. Vida de missionário é assim. Não tenho parada. Seguem a estrada sem fim. Em busca das almas. Em busca das almas. Lá bem distante, do outro lado, se ouvem gemidos de almas que choram. Quem irá socorrer? Será eu? Será eu? Será você? Eu? 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 Obrigado.